Olá, que tal, chicos e chicas! Sejam bem-vindos a nossa classe de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Vamos lá? Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Quais são os objetivos? Compreender os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado e compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. E vamos, vamos a pensar. Observem a imagem. Te toca defender la naturaleza? Imagina-se todos empezarem a ajudar a preservar la naturaleza? E aí, gente, vocês defendem a natureza? Vocês já pensaram? Se imaginassem todos defendessem, começassem a pensar na preservação da natureza? Vocês já pensaram? Vamos, vamos a seguir, vamos a reflexionar. Te parece que la naturaleza está cambiando? E aí, gente, a natureza está mudando? O que vocês acham? O que vocês percebem? Observem, olha que absurdo. Que absurdo esse rio, esse lago aqui, cheio de garrafas, gente, cheio de lixo. Isso é um absurdo. Vamos a ver? Todos os dias, em todos os rincones do mundo, se tira o ambiente de uma infinidade de elementos contaminantes. Sim, em todos os cantos do mundo, a gente encontra infinidades de materiais, de elementos de contaminação ambiental. Isso é muito sério. E a gente já percebe a questão do efeito estufa, que vai ficar mais quente, as mudanças climáticas, que já é percebido. Então, é preocupante, certo? Olha aqui, ó. Lucha, vamos mirar por la justicia ambiental. Vamos a reflexionar. Problemas ambientales e aprovechamento sustentable de los recursos naturales. Água representa uno de los aspectos prioritarios en materia ambiental. Se presentan problemas muy severos en términos de escasez de agua para consumo humano, de calidad del agua y de contaminación de los recursos hídricos. Nós estamos passando por um momento de preocupação com a questão da agua. Tem dias que, por exemplo, aqui em Curitiba, aqui temos agua, aqui não tem. Já mudou nesse sentido, né? E também a consciência, que já deveria ter feito isso antes, a consciência do uso adequado da agua. Bom, a problemática inclui muito altos e crescentes niveis de consumo de água per capita, altos niveis de ineficiência em seu aprovechamento, muito baixa porcentagem de tratamento das águas residuales, muito baixa porcentagem de reuso e corpos de água severamente contaminados. Então, aqui, gente, o número crescente do consumo de agua por pessoa, certo? E também a qualidade dessa agua, ok? Bueno, ahora vamos para nuestra actividad. aqui, aprovechamento de água de lúvia. Creíamos que o água não se agotaria nunca. O que temos consumido descontroladamente. Se calcula que o consumo meio diário é de uns 300 litros por pessoa. Há chegado o momento de plantearmos um novo consumo mais racional, mais inteligente, mais solidário. Que possibilidades podemos praticar para um novo consumo de água? Chicos e chicas, agora é com vocês, depois de tudo isso que nós conversamos. Que possibilidades podemos praticar para ter um novo consumo de água, um consumo de água consciente. Espero vocês até daqui a pouco. um novo consumo de água. O urso do uso no consumo de água. Legenda Adriana Zanotto 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 Observem esse verbo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto